Uma boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco. Antes da gente entrar propriamente no assunto, nós vamos passar um vídeo. Ele não tem uma imagem muito, muito boa, mas assim, para o fim que ele se destina, é bem interessante, por isso que eu trouxe. Mestre Jesus permaneça. 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 Amém. Amém. Será que foi só sorte dessas pessoas? Será que anjos existem? Será que anjo da guarda existem? Será que eles vivem perto de nós? A nos ajudar, a nos envolver, a nos dar um toquezinho para que a gente se afastasse um pouquinho? A nos sugerir que a gente levante rapidamente para escapar de um acidente? Com certeza, com certeza, anjos existem. E anjos da guarda também. A palavra anjo, ela desperta algo em nós. E geralmente a gente tem a ideia de que eles já nasceram perfeitos. Mas não. Frequentemente, ainda por muitos, se aplicam a palavra anjos, tanto seres bons ou maus. Esses seres que não pertencem à humanidade. Diz o bom anjo, o mau anjo, o anjo da luz, o anjo das trevas. Na Bíblia, encontra-se muito esse termo. Às vezes, no sentido das criaturas humanas, exercendo a função de mensageiros, embaixadores, profetas. O uso frequente se aplica à criatura já existente antes da criação do mundo. Mas igualmente são criaturas criadas por Deus. Eles aparecem nas descrições bíblicas falando aos homens na forma e na linguagem humana. E são mostrados em vários graus hierárquicos. No Novo Testamento, as referências sobre anjo são bem menores daquilo que a gente encontra lá no Velho Testamento. A doutrina espírita, por sua vez, ela nos ensina que anjos são seres criados por Deus como todos os espíritos. Por eles já terem percorrido uma caminhada, por já terem evoluído e já terem em si todas as perfeições, eles se tornam, então, espíritos puros. Como existem espíritos dessa categoria muito anteriores ao homem, este acreditou que eles haviam sido criados assim. Mas não, eles percorreram uma caminhada assim como nós estamos percorrendo hoje. Entre os anjos, existem aqueles que se dedicam a nos proteger, que são os nossos anjos da guarda. Lá na questão 490 do Livro dos Espíritos, foi perguntado o que se deve entender por anjo de guarda. E a espiritualidade nos respondeu que é o espírito protetor de uma ordem mais elevada. Esse espírito protetor, ele se liga a nós desde o nosso nascimento até a nossa morte. E muitas vezes ele nos segue após a morte lá na vida espiritual. E muitas vezes ele nos acompanha várias e várias encarnações. Poucos têm o privilégio de saberem o nome e conhecerem o seu anjo da guarda. Como Divaldo Pereira Franco e Joana de Ângeles. Como Chico Xavier e Emmanuel. Certamente porque eles tinham um trabalho diferencial para executar. Mas nós também podemos, nós vamos ver a seguir, que nós também temos condições de conhecer, entrar em contato mais profundamente, ter esse laço mais apertado com o nosso espírito protetor, com o nosso anjo da guarda. Na questão 491, foi perguntado qual a missão, então, desse espírito protetor. A de um pai para com seus filhos. Conduzir seu protegido ao bom caminho. Ajudá-lo com seus conselhos. Consolá-lo em suas aflições. Sustentar sua coragem nas provas da vida. Durante a nossa caminhada, nós temos, então, esse companheiro inseparável. E ele foi designado por Deus para acompanhar os nossos passos durante o tempo que a gente estiver reencarnado aqui no planeta Terra. Então, ele nos aconselha, nos auxilia. E pacifica também o nosso íntimo, nos momentos de crise, nos momentos tumultuados pelos quais a gente passa. Também, ele está ao nosso lado, e às vezes, na maioria das vezes, a gente esquece, nos momentos de alegria. Nos momentos que a gente vence aqueles desafios existenciais. Quando a gente cumpre com o nosso programa reencarnatório, ele está também ao nosso lado. E, com certeza, ele não esquece de fazer uma prece a Deus, agradecendo essas bênçãos que nós recebemos. Mas que ele também se sente tocado pelas nossas alegrias. Devemos pensar nele como um irmão mais velho. Um companheiro que nos dedica à amizade mais pura e desinteressada. Estar em contato com esse bom companheiro é essencial. E nós podemos fazer esse contato nos momentos de prece, nos momentos de meditação. Os conselhos desse amigo celeste se farão ouvir pela nossa intuição. Ou durante o sono, onde a gente se encontra com ele, nos nossos sonhos. É que Deus não quer que o anjo guardião, então, faça o nosso trabalho. Aquilo que cabe a nós. Mas ele nos indica, nos mostra, nos aconselha qual o melhor caminho a tomar. Essa tarefa que ele influencia, mas que ele não faz por nós, é o autoaprimoramento, que é uma tarefa individual e intransferível. A figura do anjo guardião é um recurso que Deus se utiliza para nos dar apoio, para nos ajudar. Já que a gente sabe que a tarefa, todo compromisso é nosso. E isso acontece para que cada um de nós, então, tenha um mérito pelas decisões, por aquilo que fizermos. Acima de tudo isso, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Nós somos senhor das nossas vontades, dos nossos desejos, e ele respeita. Mesmo sabendo que a gente não vai se dar bem. Mesmo sabendo que não traz nada de positivo àquela atitude. Ele respeita. Nosso anjo guardião, então, é um espírito mais adiantado que nós. Ele ajuda, então, o seu iniciado. Por que ele é mais adiantado? Porque ele precisa ter experiência para nos indicar o melhor caminho. E esse espírito protetor, então, que nos ouve nas horas calmas, quando aparentemente a gente fala para as paredes. Mas Deus nos ouve e pede também para esse espírito nos ouvir. Nos ajudar, nos amparar. Há coisas que a gente fala só para nós mesmos. Mas nós não estamos sós. Sempre tem esse espírito ao nosso lado. Nestas horas, quando a solidão nos alcança, a tristeza desaba sobre nossas cabeças, e o desânimo se faz presente, o anjo da guarda nos abraça, nos consola como um pai. Como um irmão que tem, que vem a nos ajudar, a nos abraçar, a nos cativar nos momentos difíceis. Então, ele enlaça nossa alma cansada, embala o nosso sono, suas lágrimas regam nossa estrada, seus sorrisos iluminam nossos dias, porque a missão dessa alma generosa é estar ao nosso lado. Nos dias felizes, nos dias tranquilos e nos dias difíceis. Mas como podemos falar com esse nosso amigo? Como podemos escutá-lo? Porque falar, às vezes, a gente consegue. Mas como podemos escutá-lo? Num programa de televisão, que muitos já devem conhecer, que se chama Transição, a apresentadora perguntou para o Divaldo Pereira Franco o que as pessoas poderiam fazer para entrar em contato com seu anjo guardião. E vejam o que Divaldo, então, nos respondeu. Eu sugeriria que façam uma viagem interior, que procure silenciar, aquietar a mente, em um lugar tranquilo. Abra-se a oração. Não precisa ter uma fórmula, mas orar é abrir a alma a Deus. Então, nós precisamos nos aquietar e nos despir frente a Deus, contar, conversar com Ele. Falar com Deus, Divaldo nos diz, na condição de um filho que necessita da proteção de seu pai. Nós nos esquecemos que Deus é nosso pai. Então, nós vamos nos colocar nesta condição de filho, nesse silêncio interior que se estabelece, então, nos chega a inspiração. As ideias começam a brotar. Aí ele diz que no início é um monólogo e uma voz monocrática, repetitiva, que vai chegando à nossa mente. Logo depois, somos impelidos, somos convidados a fazer perguntas. e aí se estabelece um diálogo. Todos nós podemos nos conectar com os bons espíritos. Os bons espíritos, os espíritos elevados, os guias espirituais, exigem um estado de paz interior, de equilíbrio interior, para poder estabelecer realmente a comunicação. Então, precisamos silenciar. Nós que estamos com dificuldade de ouvir os encarnados, né? Se queremos ouvir nosso espírito protetor, vamos ter que silenciar, nos aquietar. E essa época do ano é uma época bem interessante, porque as pessoas estão tão cansadas, estão tão estressadas, todos querendo férias. Seria um bom momento para a gente realizar essa tarefa. Aquietar o nosso íntimo, para que a gente escute as intuições do alto, as intuições do nosso anjo da guarda. Nos momentos de dificuldade, então, nós devemos recorrer, sim, a esse espírito que está ao nosso lado para nos ajudar. E esse pedido, esse contato, foi o que aconteceu com uma menina. Uma menina que tinha pernas longas, longas, compridas, ossudas, cabelo crespo e bochechas cobertas de sarda. E ela voltava para a casa de bicicleta. Distraída, pensando no que que a mãe dela tinha feito para o jantar, ao virar uma esquina, um carro surgiu ao seu lado, com dois jovens dentro. E ela pensou no primeiro momento que aqueles dois rapazes eram amigos do seu irmão. Mas, à medida que eles foram se aproximando, ela viu que não. Quando ele chegou bem perto dela, o que estava no banco de carona, projetou a cabeça dele para fora do carro e perguntou para ela se ela não gostaria de uma carona até a sua casa. E ela logo disse, não, obrigada, eu moro logo depois da esquina, eu já estou bem próximo de casa. E ele insistiu, vem, vem conosco, vai ser divertido, vamos dar uma volta. Ela olhou em volta ali, de onde ela se encontrava, não tinha ninguém por perto, a rua estava deserta, nenhum carro passando, nenhuma pessoa caminhando. E ela começou a sentir um mal estar. O coraçãozinho daquela menina de 11 anos começou a bater mais rápido. E ela não conseguia, então, se mexer. Nesse instante, desculpa, ela ouviu uma voz, pelo menos agora que o tempo passou, ela pensa que ouviu uma voz e com certeza ela deve ter ouvido, que disse pra ela, corre, se manda. E as imagens da sua casa começaram a lhe vir a mente. E ela correu, prendeu a respiração e pedalou o mais rápido que ela podia e foi em direção à sua casa. Naquele momento, então, com aquela atitude, o carro deu meia volta e se afastou. Quando ela chegou em casa, ela estava com dor no peito de tanto que ela pedalou rapidamente. E ela, tremendo ainda, correu para os braços da mãe, contando à mãe o que tinha acontecido. Infelizmente, ela relata, a mãe dela não deu a devida importância ao fato. Aquilo se tratava, então, de um sequestro infantil. Mas o comando daquela avó salvou aquela garota naquele momento. E esse episódio marcou tanto a vida dessa moça que, passados mais de 20 anos, ela recorda detalhadamente o que tinha acontecido. Naquele dia, ela lembra de ter prometido que ela iria trabalhar em prol de crianças desaparecidas, em prol de salvar essas crianças que desaparecem, às vezes, até dos quintais da sua própria casa, trabalhar contra os agressores. Ela não sabia direito como que ela ia fazer isso, mas ela sabia que ela iria trabalhar nesse sentido. Adulta, então, ela criou um sistema de alerta que serve, então, para ajudar crianças diante de um suposto sequestro. E ela reside no estado de Arizona, nos Estados Unidos. Mas a grande certeza que ela aguarda desse episódio é que naquele dia tinha alguém, tinha um anjo no seu ombro, ela relata. O anjo tanto a protegeu naquela tarde, como colocou ela no caminho certo do que ela deveria fazer com a sua vida. E hoje ela traça perfis de criminosos para a polícia, auxiliando, então, na captura de raptores. e ela se sente muito gratificada quanto a isso. Quem de nós, né, dá a devida atenção e o devido valor e ser grato pela ajuda que a gente recebe? A gente esquece como nós somos protegidos. E a gente raramente lembra de agradecer. é porque essa proteção que o anjo da guarda nos dá é uma proteção sutil. As ideias brotam como uma intuição e muitas vezes nós pensamos que são nossas as ideias. Mas em vários momentos é desse espírito amigo. Como atravessa a rua, siga em frente, ande mais rápido, levante. São ideias que esse amigo nos sugere. outras vezes a gente está tão surda para o nosso amigo espiritual que a ajuda vem através dos nossos amigos a nos sugerir uma ideia a nos dar a indicação do melhor caminho. Então eles atuam de várias formas tentando nos ajudar. E a gente que precisa ficar atento a essa ajuda. nós estamos falhando quanto a isso. Nós precisamos observar nos nos aquietar para ouvir essa ajuda. Em uma comunicação espontânea obtida por um médium que trabalhava junto com Allan Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em 1859 ele nos traz uma belíssima mensagem. Ela foi assinada no final por São Luís e Santo Augustinho e ela nos diz o seguinte há uma doutrina a dos anjos guardiões que pelo seu encanto e doçura deveria converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de ter sempre junto de vós seres que vos são superiores pronto sempre a vos aconselhar e amparar a vos ajudar na ascensão a abrupta montanha do bem mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra. Vejam que patamar que nos foi colocado esse amigo. A gente pensa que as nossas amizades terrestres são as mais duradouras que existem pois esse nosso amigo protetor amizade que ele tem conosco é superior a isso. Imaginem o amigo do peito de vocês pois a do anjo guardião é superior a essa. Tamanho é a dedicação dele conosco. Mas a gente escuta esse amigo e sabem por que que ele está ao nosso lado? Por que que ele fica ao nosso lado mesmo que a gente não queira ouvi-lo eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou e aí permanecendo por amor de Deus desempenham bela porém penosa missão. Sim onde quer que estejais estarão convoscos nem nos cárceres nem nos hospitais nem nos lugares de devassidão nem na solidão estáis separados desses amigos a quem não podeis ver mas cujo brando influxo vossa alma sente ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. vejam Deus o seu infinito amor e bondade ele nos envia o campo de batalha ele nos envia a terra mas por sua misericórdia ele nos envia alguém junto conosco então quando a gente se sente em alguns momentos o mais infeliz das criaturas o mais abandonado a gente não está só a gente não está só e mais se a gente conhecesse essa verdade e acreditássemos fielmente nisso a gente entenderia que tudo aquilo que a gente passa toda aquela situação difícil a gente não está só mais uma vez a gente constata que a nossa fé é muito pouca a nossa fé é pequenininha porque se a gente confiasse um pouquinho na misericórdia de Deus a gente entenderia essa tarefa desse amigo e entenderia da importância e nos comunicaria mais e ouviria mais os seus conselhos ah se conhecesseis bem esta verdade quanto vos ajudaria nos momentos de crise quanto vos livraria dos espíritos maus mas oh quantas vezes no dia solene não se verá esse anjo constrangido a nos observar não te aconselhei isto entretanto não o fizeste não te mostrei o abismo contudo nele te precipitaste não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade preferiste no entanto seguir os conselhos da mentira assim como nós muitas vezes dizemos aos nossos amigos eu não te falei que tu ia bater com a cabeça eu não te falei que isso teria acontecido ele também vai fazer assim conosco por isso santo augustinho e santo luiz nos diz no final que a gente deve interrogar os vossos anjos guardiões estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos não penseis em lhes ocultar nada pois que eles tem o olhar de Deus e não podeis enganá-los pensai no futuro olha um bom um incentivo para que a gente torne esse laço com o nosso anjo guardião mais estreito é essa frase final pensai no futuro e procurai adiantar-vos na vida presente assim fazendo encurtareis vossas provas e mais felizes tornareis vossas existências vamos homens coragem de uma vez por todas lançai para longe todos os preconceitos e ideias reconcebidas entrai na nova senda que diante dos passos se vos abre caminhai tendes guia-os segui-os que a meta não vos falte porquanto essa meta é próprio Deus não receeis fatigar nos com as vossas perguntas ao contrário procurar estar sempre em relação conosco sereis assim mais fortes e mais felizes são essas comunicações de cada um com seu espírito familiar que fazem sejam médios todos os homens então meus amigos está aí o convite para que a gente entenda conheça mais profundamente e busque entrar em contato a tarefa é nossa a vontade é nossa mas a gente vai colher os louros desse contato a gente vai colher o resultado porque com certeza esse amigo quer o nosso bem ele quer que a gente evolua ele quer que a gente cresça para que quando a gente acordar do lado de lá ele vai estar lá de braços abertos sorrindo a nos receber porque a gente venceu que a gente conquistou que a gente entrou de volta ao mundo espiritual melhor do que quando a gente aqui chegou este é o nosso propósito e não esqueçam nunca da prece a prece que nos liga a Deus e a prece que vai facilitar esse contato com esse espírito protetor esse anjo guardião que todos nós temos para finalizar e para resumir tudo isso que a gente falou a gente vai deixar uma mensagem do site do momento espírita ela se chama anjos de guarda e ela foi postada no youtube ele está lá de forma gratuita para quem quiser ver por Sônia Mendes quem cuida de seu filho quando ele não está som seus olhos você diz que na escola os professores são os responsáveis que em seu lar você tem um ababá igualmente a responsável enfim você sempre acredita que alguém quando você não estiver por perto estará de olho nele parentes amigos contratados à parte há também uma proteção invisível que zela por seu filho você pode dizer que é seu anjo de guarda seu anjo bom a denominação em verdade não importa o que realmente se faz de importância é esta certeza de que um ser invisível debruça sua atenção sobre seu filho onde quer que ele esteja e também sobre você não se trata de uma teoria para consolar as mães que ficam distantes de seus filhos longas horas ou para quem caminha só nas estradas do mundo refere-se a uma verdade que o homem desde muito tempo percebeu basta que nos recordemos de gravuras antigas que mostram crianças atravessando uma ponte em mau estado sob o olhar atento de um mensageiro celeste ou que evoquemos o livro bíblico de Tobias onde um anjo acompanha o jovem em seu longo itinerário devolvendo-o ao pai zeloso sã e salvo é doce e encantador saber que cada um de nós tem seu anjo de guarda um ser que lhe é superior que o ampara e aconselha é ele que nos sussurra aos ouvidos detém o passo acalme-se espere para agir ou nos incentiva vá em frente esforce-se estou com você é esse ser que nos ajuda na ascensão da montanha do bem um amigo sincero e dedicado que permanece ao nosso lado por ordem de Deus foi Deus quem aí o colocou e ele permanece por amor de Deus desempenhando o que lhe constitui bela mas também penosa missão isso porque em muitas ocasiões ele nos aconselha sugere e fazemos ouvidos surdos ele se entristece nesses momentos por saber que logo mais sofreremos pela nossa rebeldia mas não afronta nosso livre arbítrio permanece à distância para agir adiante outra vez em nova tentativa sua ação é sempre regulada porque se fôssemos simplesmente teleguiados por ele não seríamos responsáveis pelos nossos atos também não progrediríamos se não tivéssemos que pensar reflexionar e tomar decisões o fato de não o vermos também tem um fim providencial não vendo quem o ampara o homem se confia em suas próprias forças e batalha executa combate para alcançar os objetivos que pretende não importa onde estejamos no cárcere no hospital nos lugares de viciação na solidão ele sempre estará presente esse anjo silencioso e amigo nos acompanha desde o nascimento até a morte e muitas vezes na vida espiritual e mesmo através de muitas existências corpóreas que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito você pode ter se desviado no mundo quem sabe perdido o rumo dos próprios passos pense no entanto que um missionário do bem e da verdade que é responsável por você pela sua guarda permanece vigilante se você quiser abra os ouvidos da alma e escute-o retomando as trilhas luminosas ninguém nunca está totalmente perdido neste imenso universo de almas e de homens pense nisso que Deus possa nos amparar na nossa caminhada que possamos estar sempre vigilantes para ouvir o nosso espírito protetor o nosso anjo da guarda e que Deus possa estar presente em nossas vidas que Jesus seja o leme da nossa embarcação obrigado pela presença de todos e a atenção também